E hoje aqui é um prazer enorme no âmbito das nossas atividades, do curso da BNC, das competências gerais do diretor escolar. Tem uma pessoa para mim muito querida, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, uma pessoa que eu aprendi bastante com ela. Quando eu deixei o Todos pela Educação, depois de seis anos como presidente executivo, eu tive o privilégio de trabalhar com Tereza na comunidade educativa SEDAC. Foi aí onde eu aprendi muito sobre os arranjos de desenvolvimento da educação. E aqui tem três arranjos conosco. Deveremos ter um quarto que está surgindo, Tereza, que é lá no litoral do Paraná, que é apoiado pelo Instituto Positivo. Então, a partir de 2023, deveremos ter aí um novo arranjo, um novo território de municípios paranaenses. Temos aqui não só a Ribeirão, mas cidades próximas à Ribeirão, que são parceiras da primeira hora da Cátedra, como Bebedouro, Batatais. Mas também há um outro polo que a gente costuma dizer, que é a Grande São Paulo, onde ali encontram-se Jundiaí e Mariporã, onde está a nossa querida secretária e presidente da Undime, Márcia Bernardes, que vem acompanhando as nossas atividades. Então, isso tem permitido ter uma visão bastante articulada, nacionalmente falando, do cenário da educação. E, como eu disse aqui hoje, vamos estar com a Tereza Pérez. Tereza é presidente executiva da Comunidade Educativa SEDAC, uma pessoa com larga experiência do que a gente costuma carinhosamente chamar do chão de escola. Tereza, eu aprendi muito com ela, como eu disse, trabalhando junto aos municípios. E aí o próprio Adera, que foi um dos municípios, um dos territórios, um dos arranjos que nós trabalhamos juntos. E aí a Carla de Açailândia, tantos colegas aí da região, que conhecem já também o seu trabalho, Tereza. Então, seja muito bem-vinda a essa atividade da cátedra. Fique super à vontade. Você vai, com certeza, nos ensinar muito do ponto de vista do compromisso com a formação continuada da equipe escolar. Essa é uma das competências gerais que cabe também ao diretor escolar. Então, vou lhe chamar como carinhosamente sempre lhe chamo, não é? Teca, seja super bem-vinda. Olha, estou muito feliz de tê-la aqui conosco. E agora fique muito à vontade, a palavra é sua. Ok, obrigada, Mozart. Um prazer enorme estar aqui junto com vocês. É super uma honra mesmo, esse convite da cátedra Sérgio Henrique Ferreira. O Mozart é um exagerado. Eu também aprendi muito com ele. Eu acho que a gente construiu os arranjos com uma garra mesmo, com uma convicção de que isso era muito bacana mesmo, de ser feito e de ser realizado. E tanto é fato que os arranjos vêm crescendo e vêm impulsionando muito as políticas, a formação das pessoas, o relacionamento entre os municípios. Uma coisa maravilhosa mesmo. Então, só tenho também a agradecer esse nosso encontro. Muito bom. Então, hoje eu vou falar sobre o compromisso com a formação continuada da equipe escolar e vou falar sobre o momento atual e as demandas que tem para a gente poder contextualizar o que que traz a BNC na dimensão pedagógica dela. Então, ela tem alguns detalhamentos dessa dimensão pedagógica e a gente vai trabalhar um pouco com isso. A BNC, eu acho que é um avanço enorme mesmo, como a gente já ter estipulado isso como uma política pública, mas a gente precisa gerar condições para que ela possa, de fato, ser efetiva. Então, acho que a gente começa pensando que avançamos muito já na educação. A gente conseguiu finalmente, como disse o professor Charlo, finalmente entraram na escola crianças que não poderiam ter entrado na geração anterior, mas o direito do ser humano não é entrar na escola, é ter realmente acesso ao conhecimento. E hoje, acho que a gente tem um desafio muito grande, que é de recuperar esse acesso, realizando a busca ativa mesmo, né, se pós-pandemia. E nós temos um desafio enorme, porque eu acho que o avanço que houve na democratização do ensino, essa democratização trouxe para dentro da escola a complexidade toda da sociedade, né, com públicos, com uma situação de vulnerabilidade muito grande e que a gente ainda não sabe trabalhar direito. Eu acho que a pandemia deixou muito claro as nossas fragilidades em relação a se deparar com tanta desigualdade, com tanta situação de vulnerabilidade. Então, como é que a gente lida com esse contexto, né? Além das demandas da questão interna à escola, nós temos uma questão econômica grave, que é dessa concentração de renda muito grande, que existe hoje, especialmente aqui no Brasil, e que traz uma desigualdade socioeconômica muito grande, que impacta diretamente no direito de aprender, porque as pessoas precisam ter condições, tanto para frequentar a escola, como para ter acesso à tecnologia, que é outra demanda, né? Tecnologia, hoje, as crianças precisam ter acesso e precisam ter equipamento, e a gente também precisa ter clareza que só acesso e equipamento não resolvem, a gente precisa ter uma educação digital, porque a demanda de trabalho com a tecnologia vem mudando muito, então, se a gente pensar ao longo da escolaridade básica, a nossa formação em relação à tecnologia precisa ser muito mais trabalhada para além do acesso e do equipamento, né? A gente tem a questão ambiental, que todos os cientistas nos dizem da necessidade, da urgência, da preemência, se a gente prestar atenção nos recursos naturais, como que a gente lida com isso, e a escola não pode ficar alheia a essa questão, e por fim, eu acho que nós temos hoje a questão do cuidado, que é o cuidado de cada um, o cuidado do outro, e o cuidado do planeta como um eixo mesmo do nosso trabalho pedagógico. O Mozart falou, acho que na primeira fala sobre a BNC, da importância da dimensão pedagógica para o gestor escolar, para o diretor, e é dessa dimensão que a gente vem, vai tratar, né? Bom, nós temos uma função social da escola, que é já bem conhecida de nós todos, todas, que é o que o Delors falou já há muitos anos atrás, que a escola é o espaço do saber, do saber ser, do saber fazer e do saber conviver. Isso é um dos quatro pilares da educação, mas é super difícil da gente executar, porque nós temos muitas necessidades, né? Então, isso continua mais do que válido, e a gente vai tentar mergulhar um pouquinho nesse assunto, né? A função social da escola é ser um espaço de afeto, afeto naquilo que afeta o outro, né? de valores, de transmissão do patrimônio cultural e científico da humanidade, a escola não pode abrir mão disso, e acho que a pandemia nos colocou em xeque em relação a isso, porque nós tivemos um papel de assistente muito grande, né? De assistência social, mas a gente não pode perder essa questão do saber mesmo. É o espaço da socialização, da interação entre pares e com os adultos, né? Os professores, especialmente, que as crianças estão muito próximas, estão dentro da sala de aula, essa relação a gente precisa também super cuidar. A escola é o lugar do uso da palavra, né? O lugar de ensinar a pensar, e pensar, a gente precisa entender que quando a gente pensa, a gente transgride, a gente surpreende, né? Porque você tem novidades, você tem, você cria, você inova quando você pensa, quando você reflete. E a escola precisa ser esse lugar, não o lugar da transgressão, não é da paterna, mas é da transgressão em relação ao pensar, em relação ao fazer coisas novas, né? Acho que outro papel fundamental é dessa cultura que aproxima, que vive a subjetividade. O que é isso? O papel da arte, o papel do esporte, o papel da literatura. Porque essa cultura, ela faz com que a gente consiga se colocar no lugar do outro, entender o que passa com a vida do outro. A literatura ajuda demais a isso, né? E a arte também, a arte aproxima, porque a arte não tem certo e errado, a arte, você expressa a sua subjetividade por meio das artes plásticas, da música, do teatro, da dança. E isso faz parte da nossa cultura, acho que o Brasil tem uma cultura muito forte de arte, de expressões, de poesias, de cantigas, de tudo, e que muitas vezes a escola se aparta disso e fica somente querendo melhorar os índices de língua e matemática, como se a função da escola se reduzisse a isso, né? A gente precisa melhorar a língua e matemática, sem dúvida mesmo, podemos reduzir a isso. É um espaço público onde convive desigualdades profundas e a diversidade. E isso a gente precisa aprender. É um espaço também garantido de mobilidade social, porque as pessoas, quanto mais estudam, maior possibilidade ela tem de realizar opções na vida, de procurar seus caminhos, de saber o que quer fazer, onde quer morar e como quer viver. Isso a escola, ela é fundamental para isso, a educação. E ela é também esse lugar de proteção e de segurança, né? de proteção e segurança em relação à alimentação, esse direito de alimentar. Na conversa com muitos secretários, a média de 80%, mais ou menos, dos estudantes, a alimentação na escola ser a principal alimentação que tem. Então, é seríssimo esse nosso papel também de garantir essa rede de proteção em relação à alimentação, a integridade física e moral, que também está muito difícil, porque a gente tem tido muita violência na escola, muitas incivilidades, como que a gente vive com isso. a importância da escola estar conectada à assistência social, à saúde, à cultura, para gerar essa rede de proteção mesmo e para que o desenvolvimento integral dessas crianças, desses estudantes, possam ocorrer. E a importância da gente estar conectado a outros espaços, né? Precisamos ir para além do dos muros da escola, né? Já falei um pouco desses, dos problemas, a gente tem problemas com a aprendizagem, a gente tem problema com evasão, com abandono, com absenteísmo, com a repetência, e tem um problema que é seríssimo, que é a falta de respeito à inteligência dos estudantes e dos próprios educadores. Nós, muitas vezes, nos superestimamos enquanto capazes de produzir, de fazer, de refletir, de propor, de inovar, e a gente faz isso conosco e a gente faz isso em relação aos estudantes também, achando que eles não são tão capazes quanto eles são. As crianças são brilhantes, os adolescentes têm uma potência enorme de criação e isso, muitas vezes, fica deixado de lado. Acho que isso é um problema sério que a gente vive dentro da escola. dificuldade de comunicação, a gente não sabe falar sobre aquilo que a gente faz, justificar aquilo que a gente faz, e isso vai trazendo um isolamento, um não pertencimento, os professores precisam se sentir pertencentes à escola, as famílias precisam se sentir pertencentes, os estudantes precisam se sentir pertencentes àquele espaço. isso, né? A gente sofre de desrespeito à diversidade, a gente, a escola tem, a gente tem uma cultura de homogenizar tudo, como se fosse todo mundo igual e tratar todo mundo da mesma maneira, igualdade não é equidade, tratar todo mundo da mesma maneira não significa respeito, hipótese alguma e eu preciso estar de olho a essa diversidade e identificar quais são as necessidades mesmo de cada um e tentar trabalhar com isso, compreender como é que se dá essa dinâmica e esse ensino personalizado, as situações de violência que eu falei para vocês, já essas incivilidades que vêm ocorrendo não só na escola, A gente está vendo a sociedade aí, fazendo, expressando essa quantidade de incivilidades, a escola faz parte da sociedade e ela reproduz também da mesma maneira. E a baixa participação da comunidade da escola mostrou durante a pandemia que é um enorme problema, quer dizer, todas as escolas que estavam mais próximas da comunidade com maior vínculo com as famílias tiveram resultados muito mais positivos do que outros. Agora, como que a gente lida com tudo isso? Com as demandas da sociedade, como que a gente lida com esse nosso desejo de fazer o melhor para as crianças e para nós também, não adianta a gente querer fazer só melhor para o outro, fazer melhor para o outro é muito bom, porque isso nos faz bem, então a gente precisa fazer bem para nós, para os nossos projetos, como que o conhecimento pedagógico do diretor pode auxiliar nesse caminho da melhoria da educação integral. E aí eu acho que a BNC traz essas competências, ela detalha essas competências do diretor, mas eu acho que a primeiríssima ação que a gente precisa estar atento é melhorar o clima escolar. então, quer dizer, como que o ambiente é um ambiente de cuidado, de cuidado em relação ao espaço, em relação às relações interpessoais, eu sempre brinco e falo que a gente precisa usar óculos com lentes humanizadoras para olhar para as pessoas e ver nessa relação, compreender quais são os desejos, as motivações, as necessidades, as possibilidades de cada um, porque eu acho que é só esse olhar que vai fazer com que a gente se sinta potente também e capaz de fazer alguma coisa, capaz de contribuir para o desenvolvimento de todo mundo e para o nosso também. Então, eu acho que isso, quando a gente fala formação ao longo da vida, é isso que a gente quer, é esse olhar que vai permitir trazer tantas transformações e mudanças de rota e ajuste e está no trabalho compartilhado. Bom, agora eu vou focar mais na própria BNC. A dimensão pedagógica da BNC, ela traz esses objetivos, promover um clima, aqui eu mudei um pouco a ordem do que estava colocado no documento, que era para combinar mais com o meu discurso. Então, promover um clima propício ao desenvolvimento educacional, desenvolver a inclusão e a equidade, a aprendizagem ao longo da vida, a cultura colaborativa, conduzir o planejamento pedagógico, focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem na escola, apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem e coordenar a gestão escolar e os métodos de aprendizagem. Vou ver aqui o relógio para não perder a hora aqui. Então, vamos lá. Para que essa dimensão pedagógica, então, seja vivida, a gente precisa considerar várias coisas, né? Primeiro, tudo que ocorre na escola, o espaço, os tempos, as metodologias, as interações, tudo isso revela quais são as intencionalidades educativas da escola. Sempre, sempre. A gente está... Você põe o pé na escola, você sabe qual é a intencionalidade dela, olhando para essas... para essas relações, para como que está organizado o espaço, o tempo, o que que está sendo trabalhado. A dimensão pedagógica implica diariamente a formação continuada. Então, a formação continuada, ela não vai se dar só em alguns momentos do ano, né? A formação continuada, ela é contínua, né? E vai acontecer especialmente no HTPC, quando a gente fala organização do... da hora de trabalho pedagógico, em cada lugar isso tem um nome, mas são as condições de ensino, diálogo e planejamento para os professores. Então, isso... Isso precisa estar super garantido dentro da escola, porque, veja, a gente... A gente atua num universo absolutamente feminino, né? Na educação infantil, a gente tem 96% são mulheres. No fundamental 1, 88%. No fundamental 2, 66% são só mulheres. Isso faz com que esse universo feminino, numa sociedade machista como a nossa, é o momento que nós temos para estudar. É na escola. Ele tem que ser... esse estudo, essa reflexão, o planejamento, a revisão do trabalho, tudo tem que acontecer na ATPC. Só que nós também, como gestores de escola, estou falando... Eu sou gestora da instituição, que também sou mulher, que também tem um monte de mulher, o que que acontece? A gente é... tem uma gestão quase que doméstica, que é uma boa gestão, porque você tem uma flexibilidade, porque você apaga os incêndios e, ao mesmo tempo, consegue realizar as coisas. Só que a gente também tem uma generosidade muito grande. E nessa questão do ATPC, na hora do trabalho, na escola, muitas vezes, a gente acaba cedendo. Ah, o filho está doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, a gente abre mão, não tem o rigor necessário para garantir que todo mundo possa sentar, discutir, planejar, avaliar, rever aquilo que precisa. Então, a gente, acho que como o papel dos gestores nessa formação continuada dentro da escola, garantir o horário de trabalho pedagógico é absolutamente imprescindível, a gente precisa ser muito rigoroso com o planejamento, já já a gente vai falar um pouco do planejamento. Outra coisa que está super clara que é o trabalho compartilhado e essa construção coletiva como o grande ganho da escola. Então, a importância da gente ter uma equipe, de ter uma estabilidade na equipe também é muito bom porque isso é o que viabiliza a construção coletiva. Todos da comunidade escolar precisam conhecer e participar do PPP. A gente fala do projeto político-pedagógico, há muitos anos ele existe em todas as escolas, pelo menos formalmente, mas ele precisa sair do papel e ele precisa ser uma coisa viva, a escola precisa ser viva. A gente precisa ter uma escola que pulse, que tenha alegria, que tenha, que seja uma escola divertida, que você perceba que as pessoas estão aprendendo, porque aprender é muito gostoso e aprender dá uma outra vibração. não dá para entrar em uma escola com todo mundo cisudo, sério, e essa escola certamente não tem uma pulsação necessária para tudo aquilo que a gente precisa que ela seja e o potencial que ela tem. E aí volto a falar que as atitudes expressam os valores e, portanto, são ensinadas e aprendidas o tempo inteiro. então o papel dos adultos como formadores e mediadores de conflito é fundamental. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz está expressando um valor. Se eu cuido, se eu recebo as crianças na porta da escola, se eu sei o nome delas, se eu estou na hora da saída, se eu converso com as famílias, isso tudo traz um valor, que é o valor de respeito, que é a primeira questão que as famílias colocam é se sentirem desrespeitadas pela escola e a recíproca também, a escola também se sente desrespeitada pelas famílias. Bom, a outra questão que é promover um clima propício ao desenvolvimento educacional. Então a gente já começou a falar disso, que é estar presente na entrada e na saída da escola, é preciso, o gestor precisa estar na comunidade, a comunidade precisa estar na escola, a gente não é capaz de fazer tudo sozinho, estar sempre atento àquilo que está sendo ensinado e aos resultados das aprendizagens para que possam evoluir positivamente, então acho que a gente tem, tanto o diretor como o coordenador pedagógico, essa dupla gestora fazendo esse papel de estar acompanhando essas aprendizagens, conduzir as ações da escola para que o clima escolar seja favorável a esse convívio democrático, porque se a gente acredita na gestão democrática, a gente precisa exercê-la com toda intensidade, então não adianta eu ter um discurso muito bonito e passar por cima de todo mundo e decidir aquilo que eu bem entendo seja feio, tenha discussão. Não, só a sexta que foi três reais. Alguém abriu aí. Alguém abriu o microfone. Participar do planejamento geral e fazer o acompanhamento do trabalho docente, então o diretor precisa estar muito próximo da equipe de professores para saber aquilo que precisa de fato ser feito, onde a gente precisa ter apoio de pessoas externas, onde as duplas de professores possam trabalhar juntos, onde o coletivo possa construir, isso tem que estar dentro do planejamento geral e isso está na hora do trabalho pedagógico na escola, estar disposto a conversar com os alunos, com os familiares, com os funcionários para identificar quais são as questões, os níveis de satisfação e ouvir as sugestões para poder mudar o Mozart gosta muito de falar daquele provérbio que a gente precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança, é fato isso, a gente precisa mesmo, a gente não é o todo poderoso, né, ser construtor de consensos, mas estar sempre aberto a novas ideias e a diversidade, aceitando as opiniões, aceitando novas propostas, desconfiando das nossas certezas, manter as questões administrativas em dia, não tenho a menor dúvida, e ser transparente, ter a atitude coerente com o que se prega a equipe escolar. Então, se a gente quer X das nossas crianças, dos nossos estudantes, dos nossos professores, a gente também precisa ser esse modelo de X, né? Bom, desenvolver a inclusão, a equidade, a aprendizagem ao longo da vida e a cultura colaborativa, eu acho que hoje está mais do que clara a necessidade de a gente trabalhar com a equidade de oportunidade, nessa perspectiva de educação inclusiva, com foco na aprendizagem e promoção de todos e todas. Estar com foco na aprendizagem de todos e todas não significa que todo mundo precisa estar no mesmo ponto, mas significa que todo mundo precisa estar avançando. e uma gestão afirmativa ela vai lidar com a questão não, ela não pode ser preconceituosa em relação às crianças que têm deficiências, ser racista, ter preconceito de gênero, ter preconceito em função da origem cultural, ter preconceito em função das condições socioeconômicas. Quando a gente fala isso, normalmente o que acontece? Ah, eu não sou preconceituoso, imagina, eu não sou racista, eu não sou capacitista, eu não tenho preconceito de gênero e tal, só que a gente tem preconceitos que são estruturais e quando a gente fala que é estrutural é que está tão incorporado que a gente nem tem consciência dele. Então, é um trabalho que a gente necessita estar dialogando com tudo e ouvindo, ouvindo o que o outro tem a dizer para perceber como é que isso se dá. Então, por exemplo, na escola, primeira coisa, você faz um levantamento na biblioteca e você vai ver que os livros, não existe livro que fale, que trate o negro. Então, você tem uma cultura branca super estabelecida. Então, isso são manifestações de uma não clareza sobre como é que se dá a questão racial, como é que se dá as questões de preconceito de gênero, de origem cultural e tal. Então, isso é um esforço, uma necessidade que a gente tem de ter essa gestão afirmativa se a gente quer, de fato, desenvolver a inclusão e a equidade. a outra questão tratada na dimensão é o planejamento. Então, o planejamento ele delineia esses nossos objetivos, as etapas, os recursos, a curto, médio, longo prazo, define resultado e tal. Só que a gente tem uma dificuldade enorme de fazer planejamento. enorme, enorme, porque a gente fica entre planejar e o apagar incêndio e a improvisação. Então, na gestão, aquilo que eu falei da gente ter uma gestão meio doméstica, a gente vai apagando os incêndios, vai acontecendo, você vai correndo e vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo, o que é muito bom. só que a gente precisa ter consciência do nosso papel e como é que a gente faz esse planejamento, como é que a gente faz um planejamento estratégico que busca resultado, como que a gente faz um planejamento participativo, onde todo mundo possa estar envolvido e decidindo coletivamente e tal. O professor Charlo contou um caso muito interessante em relação ao regimento escolar de uma pesquisa feita lá na França, de um diretor que era super amigo dos estudantes, mas tinha muito problema de disciplina na escola. Aí eles mudaram o diretor e colocaram um diretor que não era tão amigo assim dos estudantes, mas tinha um planejamento, uma participativa muito grande. então o que que esse diretor propôs? Que o regimento escolar fosse feito com a participação de todos, participação dos estudantes, dos funcionários, dos professores e do diretor. Quando fizeram esse regimento, viram que o regimento anterior, ele só responsabilizava os alunos pelas faltas, o aluno não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, mas não responsabilizava o diretor por nada, nem responsabilizava os professores, nada, como se fossem seres acima de qualquer suspeita. Ao fazer o regimento de modo participativo, o que que aconteceu? Diminuiu muito a questão da violência dentro da escola, porque as regras estavam lá, claras. Então, não era um desejo do diretor perdoar esse ou aquele, ou pôr panos quentes numa situação e não colocar em outra e tal. Estava lá, era a regra, essa regra precisa ser obedecida. A gente pode mudar a regra? Pode, mas a regra é essa. Então, eu acho que a gente precisa ter essa clareza na gestão que é difícil de ter, não é fácil, mas é possível. trabalhar de modo colaborativo, acho que é o que a gente mais quer, é papel do diretor acompanhar o que está ocorrendo, descontinuidades e buscar delinear com a equipe o que fazer para que haja continuidade e progressão nas aprendizagens essenciais, porque isso é uma das falhas enormes que a gente tem. Então, eu já fiz avaliação em municípios que a gente pede o mesmo tipo de texto para as crianças do primeiro ao nono ano e a gente não consegue identificar muitas vezes a diferença de um texto de uma criança do sexto ano, do oitavo ano com do terceiro ano. Então, a questão da progressão da aprendizagem é uma necessidade da gente ter olho para isso, da gente conseguir identificar isso e ver como é que de fato as crianças e os adolescentes estão avançando, estão progredindo, mas não é a mesma progressão para todo mundo. Se eu quero uma educação faltada na equidade, eu tenho que estar olhando também para a progressão de cada um no seu percurso. Outra questão essencial pedagógica de ser olhada é considerar que o processo de aprendizagem é um processo espiral. A gente avança e retoma, avança e retoma, avança e retoma. Essa retomada traz uma segurança muito grande no aprendido, né? E é papel também do diretor garantir essas continuidades de um ano para o outro, de um segmento para o outro. Para isso, a gente precisa ter rotina, né? Rotina de planejamento, rotina de avaliação, avaliação do ensino, saber se a gente está caminhando, a gente está oferecendo questões que são absolutamente essenciais para que as aprendizagens possam ocorrer. A gente precisa investir no ensinar para que os estudantes aprendam, né? Não basta uma lista de atividade, ela não ensina, porque não se aprende com uma lista de atividade. Quer dizer, eu preciso ter uma intencionalidade maior, eu preciso ter uma avaliação formativa, contínua, e hoje está claríssima a necessidade da autoavaliação, que é do sujeito poder pensar sobre aquilo que está aprendendo e aquilo que ele precisa aprender, e também realizar um exercício de metacognição, que é pensar sobre como eu estou aprendendo. Não sei se eu estou muito rápida aí, está indo? Vamos lá. focalizar o seu trabalho no compromisso com o ensino e aprendizagem da escola. Então, o que que a gente quer? A gente quer uma escola que instrua ou uma escola que oriente, que cuide de cada, para que cada estudante possa desenvolver suas competências e sua potencialidade. E ser competente significa saber resolver problemas em diferentes circunstâncias. Então, se a gente quer, está pautado na base. Na base, a BNCC está lá dizendo as 10 competências gerais, as competências diárias e tal. A gente não pode esquecer dessas competências e trabalhar com habilidade como se fosse conteúdo. Então, ser competente significa resolver problemas. Então, demanda eu desenvolver habilidades que envolvem aquilo que eu falei lá no começo, o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. Para que eles possam, para que a gente possa desenvolver essas habilidades e utilizar em diferentes momentos da vida. É isso que a gente quer. Então, a característica essencial para eu aprender competência é eu agir sobre o problema. Existem graus também de competências. Depende do grau de aprendizagem dos componentes dessas competências. E a competência, em última instância, é um saber fazer de análise, de seleção e de aplicação que eu tenho que trabalhar nesse processo de, nesse enfoque pedagógico na escola. Tem esse livro, Neurociência e Educação, que traz os aportes para a sala de aula, é muito bacana, porque ele pega todas as análises da, da neurociência e aquilo que já está validado, e mostra o seguinte, que para a aprendizagem é necessário apresentar conteúdos com significado e funcionalidade, funcionalidade não é utilidade, mas é que tem um sentido. Coisas que sejam motivadas, que motivem, que eu esteja afim de aprender. Uma coisa legal que fala que é parabenizar as conquistas parabenizar as conquistas como a gente faz com as crianças pequenininhas, que vão, que conseguem fazer determinadas coisas e a gente mesmo errado, e a gente parabeniza e bate palma e muito bem e tal. Isso vai perdendo ao longo da escolaridade, né? Então, de boas, parece que eu não posso mais errar, que eu sempre tenho que acertar e para eu parabenizar alguém tem que ser muita coisa. Não, eu tenho que dar, porque isso vai trabalhar diretamente com a autoestima com o autoconceito, que é de se sentir capaz de fazer. Então, quando o outro fala assim, não, está muito bem, você está, sei lá, eu na minha aula de natação, ela fala assim, não, está ótimo, você está deslizando na água, puxa, quando ela fala aquilo, para mim, já está ótimo, eu fico feliz com aquilo, porque eu estou, mexe com a minha autoestima, que eu me sinto capaz de melhorar. Considerar o conhecimento prévio, sempre, sempre, que é o percurso que cada um já fez, aí em outro momento a gente pode detalhar mais isso. O conhecimento do desenvolvimento de cada estudante, saber que ninguém é igual, que há uma heterogeneidade enorme, não há uma, tem uma, pesquisadora argentina, a Flávia Terigi, que fala sobre a monocronia, que é um dos grandes problemas da educação, que é a gente achar que todo mundo aprende a mesma coisa e ao mesmo tempo. Isso é, a gente sabe que isso não é verdade, mas muitas vezes a gente finge que é, e fica penalizando os estudantes que não corresponderam àquela nossa expectativa. Atuar na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o Vigotsky fala, que eu tenho que colocar o problema onde eu posso usar aquilo que eu sei para resolver o problema, mas eu não sei tudo, então eu posso buscar. Então não é nenhum problema que eu não consiga resolver e nenhuma coisa que seja aquém daquilo que eu já sei que não me traz desafio nenhum. Sempre provocar atividade mental dos estudantes e refletir sobre o próprio processo de aprendizagem. Então esse exercício metacognitivo é fundamental no processo de aprendizagem. E tem um, esse livro do Zabala, que ele fala métodos para ensinar competência, que é bem interessante, porque ele fala que ao desenvolver o trabalho por meio de diferentes metodologias, sempre partindo desses problemas a serem resolvidos, e com os estudantes identificando qual é o sentido daquilo que ele está aprendendo, certamente a gente vai dar um enorme passo para o aprimoramento do ensino e das aprendizagens. E tem coisas que são já antigas, que a gente já está careca de saber e difícil de executar. Então uma das, acho que é a penúltima questão colocada dentro da dimensão pedagógica é apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem. Então o que que a gente quer? Ensinar e aprender competências, elas demandam as mesmas metodologias que a gente vinha fazendo? Não. Então como é que eu apoio? Como é que eu ajudo esse, esse, os professores para isso? A gente vai fazer os mesmos reportes, dar as mesmas ênfases? Como é que a gente apoia diretamente então as, as pessoas? E nesse livro do, do Zabala, eu achei bem interessante porque ele pega várias metodologias que já são reconhecidas como metodologias ativas, elas não têm nenhuma novidade, não é nada novo, então, por exemplo, a metodologia de projeto, já o que o Patrick em 1918 fala sobre isso, então, um projeto, eu posso pensar um projeto sobre, eu coloquei aí exemplo, eu posso pensar a crise na Amazônia, posso pensar histórias da minha terra e fazer um projeto com isso, posso pensar no trabalho com centro de interesse, que o Drecoli já falou no início do século passado, então eu posso estudar a caatinga, posso estudar os minerais, posso fazer pesquisa de campo, que o FENER fazia isso lindamente, então eu posso pensar sobre economia de energia, sobre o processo de vacinação, posso estudo, fazer estudo de caso, que é, então vou estudar, por exemplo, o que é estar abaixo da linha de pobreza, o que é o período de enchente, posso trabalhar com o roleplay, que fala sobre, vou fazer um programa de TV, vou ser um youtuber, aprendizagem e serviço, que é muito legal, então como é que eu vou contar a história numa casa de repouso, como eu vou ensinar uma língua para outra pessoa, para outro grupo, então esse livro dele é bem interessante, porque ele traz cada uma dessas, dessas metodologias, vai detalhando passo a passo, como é que faz, quais são os aprendizados que estão em jogo, o que você quer, como que você avalia, é bem interessante, vale a pena, se a gente quer, de fato, apoiar os nossos professores a terem metodologias ativas. O que que isso tem a ver com a base? Eu posso pensar num projeto, num material para centro de interesse, numa pesquisa de campo, eu analiso isso, e aí eu vejo quais são as habilidades que estão colocadas lá dentro, né, e não o contrário, eu ficar ensinando habilidade por habilidade. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação, então a gestão curricular para o ensino personalizado, demanda considerar aquilo que eu falei, essa monocronia, que é não achar que todo mundo é igual, demanda uma avaliação formativa e autoavaliação continuamente e criar os mecanismos de acompanhamento feito pela escola, pelo estudante, pela família. Isso que eu falei para vocês, que eu vi lá em Barcelona, que eu fiquei encantada, que tem coisas assim, que as crianças escrevem aquilo que elas precisam melhorar, e aí tem uma avaliação que é a escola, ele próprio, e a família vão ponderando isso três vezes ao ano. isso dá uma conexão entre a criança, a família e a escola muito grande, são aspectos que ela precisa melhorar em relação à aprendizagem, em relação ao relacionamento com os colegas, enfim, aí se define quais são os aspectos que serão acompanhados nesse, no processo de aprendizagem. E, para finalizar, acho que, assim, o mais importante no sistema educativo, não sou eu que estou dizendo isso, é o Bernardo Doutor, que eu gosto muito, é que as crianças aprendam. Então, ele fala assim, de que adianta dizer ao jovem você foi reprovado se ele não aprendeu. Então, a educação não existe para reprovar pessoas, ela existe para que as pessoas aprendam. E, então, a pergunta é outra, o que se deve fazer para que todos aprendam? É isso. A educação